De glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim De glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim Vai, sarraca, gloca em mim, sarrumeota em mim Sarraca, gloca em mim, vai, sarrumeota em mim U-lalau, quem me dá a busitinha que seitar na piroca de marginal Passa pra você ter a guapa e pipa-papá Passa pra você ter a guapa e nada Pega a visão, Lucas Famosinho no Youtube é outra parada e deu Digo a que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu derava a cor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, ela nos quer de tutar de um Digo a que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu derava a cor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, ela nos quer de tutar de um Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim Vai, sarraca, gloca em mim, sarruma em alta em mim Sarraca, gloca em mim, vai, sarruma em alta em mim Ula, lau, quem me dá a bucidinha, quer sentar na piroca de marginal Ula, lau, quem me dá a bucidinha, quer sentar na piroca de marginal Ula, lau, quem me dá a bucidinha, quer sentar na piroca de marginal Ula, lau, quem me dá a bucidinha, quer sentar na piroca de marginal Barra, 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 barra